A unidade de trânsito nos postos integrados de Motain e Salele arrecadou em outubro mais de 7.700 dólares americanos para os cofres de Estado. Segundo o comandante do Trânsito Nacional, superintendente João dos Reis, a equipa dos postos integrados de Motain angariou em outubro 5.500 dólares e Salele mais de 2.200. Os fundos são provenientes da circulação dos transportes de Indonésia a Timor-Leste. Esta baseia-se no decreto-lei sobre o movimento dos transportes. A lei regula também os transportes de cargas que entram ao país durante 5 dias e vão pagar 30 dólares. Ao todo, as autoridades de segurança em dois postos contribuíram, desde julho, mais de 30 milhões de dólares americanos. Juvenal da Silva, na reportagem...